Olá, bom dia, com alegria! Mais uma atividade do professor Marcos. E hoje vamos estar fazendo uma pintura usando barbante. Tinta guache, um pote vazio, juntamente, eu separei aqui já o barbante. O barbante pode ser um tamanho razoável, mais ou menos 45 cm. Água e papel sulfite, ou pode ser folha do caderno. Então, para isso, eu vou estar preparando a tinta. Eu vou usar uma tinta só por enquanto, vou usar só a cor azul, para fazer um desenho com o barbante. Então, vamos lá! A tinta é bem fácil de preparar, você só coloca aqui só duas gotinhas, ok? Deixa do lado a tinta e joga um pouquinho de água. Depois que misturado bem a tinta, nós vamos colocar o barbante ali dentro, olha só. Lembrando sempre de fazer essa atividade com o jornal embaixo, para não sujar. Eu vou usar aqui o pincel para molhar bem o barbante, olha. Eu vou enxaguar bem ele, tá? É bom deixar ele totalmente azul o barbante, para ver que está bem a tinta, tá? Bom, depois que você já fez isso aqui, agora vem a parte um pouco mais difícil. Que é, você vai erguer o barbante e vai colocar ele em cima da folha e vai descendo bem devagarinho, tá? Com um pouco de sujeira, mas não tem problema, tá bom? Depois que eu já desci o barbante todo, eu vou pegar uma outra folha em branco e colocar em cima, olha. E agora, com as duas folhas em cima, eu vou pegar um livro e colocar aqui na folha. Tá vendo que o barbante tem que puxar, olha? É que eu vou puxar, tá? Eu vou puxar para o meu lado, um pouco mais fácil para entender. Pronto, e aí? O barbante aqui do seu lado, vamos ver como ficou o desenho. Olha, depois de pronto, olha como ficou o desenho. Fica legal, né? Então, espero que tenham gostado. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.